Música Para a Xadbo, para a Xadbo acontece nas últimas três macot antes da praga de gafanhotos Chegam os ministros, os servos de Paró e dizem para ele no versículo 7, capítulo 10, dizem assim Disseram os esclavos de Paró para ele Até quanto isso vai ser como um tropeço? Como uma punição? Manda essa pessoa, manda esse povo Por acaso você não está vendo que está sendo destruída a Egito? Egito já não existe mais Depois de sete pragas Está certo? Sete pragas Depois de seis pragas Vem a séchima Arbe, perdão Oitava praga Arbe Oitava praga De gafanhotos Que Moshe estava ameaçando acontecer E os esclavos de Paró se levantan e dizem o que dizem E a pergunta que acaba aqui diz o Raheim HaKadosh Que no começo eles reclamaram Então na sequência Paró manda volta a chamar Moshe a Aron E diz para eles Quem vocês querem levar durante três dias E então dizem Moshe Nós vamos todos E logo depois não está mais Essa alegação dos esclavos de Paró Não aparece mais natural Então diz o Raheim HaKadosh Cadê eles? Porque eles calaram E não falaram mais Para entender isso Ele faz uma série de perguntas Ele diz assim Presta atenção Por mais que a chama endureceu o coração de Paró Por mais que a chama endureceu o coração de Paró Mas já teve pragas e punições suficientes Destruíram o Egito O Egito economicamente, socialmente, moralmente Estava totalmente destruído Já com seis pragas Sete pragas Acabou Depois o granizo Acabou Não tinha mais nada Qual foi o raciocínio de Paró? Está certo que a chama endureceu o coração dele Mas naturalmente Qual foi a questão aqui Que estava pensando Qual era a lógica deles Sempre que tem Um pouco de lógica Pelo menos Mais ainda A pergunta acaba Pois Hashem pediu para ele três dias A gente vai sair três dias Está certo? Mas parou de onde Sabia que não ia ser três dias Falou para ele três dias Deixa sair o povo três dias E ele nem três dias aceitava Diz Orachá e Macadosh Uma pergunta se responde com a outra Presta atenção Quando Hashem manda a Moshe Pela primeira vez Diz que nós vamos festejar no deserto E vamos fazer um haki corbanot no deserto E vamos sair por três dias Então Paró Aí começou a duvidar E ele diz assim Tem um lado Pode ser que o que ele está falando É verdade Que realmente eles querem sair por três dias Uma opção Segunda opção Que eles estão falando De forma mentirosa e enganosa E realmente eles querem sair completamente E por que eles estão esperando Nossa licença Porque o Deus deles Entre aspas Não consegue tirá-los do Egito Consegue punir a gente Mas não consegue tirá-los do Egito Então Paró Certo? Como eles não acreditavam em Deus Então pensaram que a segunda era certa Que eles falaram apenas três dias Moshe falou três dias Em nome de Hashem E só para eles deixar eles sair E uma vez fora Eles iam fugir Então por isso não queriam Mas Quando começam a acontecer as pragas Uma Duas Três Quatro Cinco Então eles começam a perceber Que o Egito está totalmente destruído Então o Deus De Amisrael Tem força realmente Então pode-se tirar-los do Egito Então realmente Começaram a duvidar Então por isso chega Nos Avde Paró E dizem Até quando você vai estar Talvez eles querem sair três dias E já Deixa sair três dias Olha a situação do Egito Quando Moshe Paró Chamamos-se e Aron E disse Quem vai com vocês? E Moshe disse Todo mundo Desde os mais jovens Até os mais velhos Até o gado E os animais E tudo Então Moshe Aron Dizem Ah Então tinha razão Não é Que fugir mesmo Então por isso Esses Avde Paró Já não tinha mais o que alegar Porque eles apenas levantaram A questão Que talvez seja a segunda opção E não a primeira opção Quando acontece Que Moshe disse Vamos todos Então eles estavam com certeza Que eles estavam Mentindo E por isso Endureceu E por isso Não voltam a aparecer mais Em esta conversa Esses Avde Paró Muito bom Na sequência Muito cumprida Esta praxá Com muitos Ridushim do Rahai Mas vamos pegar apenas um Quando a Shem Aqui A Torá Conta No capítulo 12 Versículo 40 41 Ficaram 430 anos Desde o nascimento De Yitzchak Depois de Todo o exército De Hachem Que se refere Sobre o povo De Israel E na sequência Diz o versículo É uma noite Guardada Por Hachem Que foi Tirar De Mitzraim Esta É Esta 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 Cuidada O verso Da História Então vamos lá Primeiro milagre Na época de Abraham Quando venceu Os quatro reis Era nesta noite Pois passou Diz Vai a Jale Calem Laila Nesta noite De Rosh Xinsan En Ietziat Mitzraim Vai iba Jatzia Laila Elis No meio da noite Acontece Que parou Libera O povo Oficialmente Estaban libres Saíron de Miami Oficialmente Meia noite Estaban libres Tercero milagre Na época De o rei Xizquiao Quando Gabriel Puni O exército De Sanjeriv Vai iba Laila Como daz Em Melahim Bet Capítulo 19 Versículo 35 Também era A noite De Pesach No Rosh Xinsan Perdón Falera Rosh Xinsan É a noite De Pesach Día 15 De Nizán Todos Es acontecimentos Tercero Vamos O cuarto Na época De Mordechai E Esther Nem No milagre De Purim Na Dedash Natamelech Quando Hachorosh Fica acordado Que não consegue dormir Pensando que Aman Quer fazer Uma revolta Para ele E aí Aparece Aman E manda Pendurar Ele Ou manda Perdón Puxar E levar O cavalo De Mordechai Isso Acontece Também Na noite De Pesach Certo Certo Tercer milagre De Mordechol Benen Israel De Mordechai